Canal Music, o moral de Brejões Bahia Segue no Instagram, canal Music Oficial Eu sei que acabou Uou, é sentimento da gente Solta um beijo da boca no mesmo ambiente Solta a mão do fulano, se passar na minha frente E se não voltar a pedir, e aí cê vai ver Respeite a saudade, que eu respeito você Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Explode paradão! Moleque sem beijo Fugir do cavalo! Bora Felipe que era pirata, meu velho! Solta um beijo da boca no mesmo ambiente Solta a mão do fulano, se passar na minha frente E se não voltar a pedir, e aí cê vai ver Respeite a saudade, que eu respeito você Respeite a saudade, que eu respeito você Não deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me faz beber mais Não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Só deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Só deixa eu sofrer em paz Não me faz beber mais, não me procure mais Só deixa eu sofrer em paz Respeito Matheus Soares Respeito Matheus Soares Respeito Matheus Soares Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas Eu sou o imbatível, tô o irrecaível O super-herói Mas botar no celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não tem esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não ligue a noite Com sua voz doce Não sei dizer não Por motivo de segurança Não ligue a noite Não ligue a noite Por sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei dizer não Eu não sei dizer não Não sei dizer não Com sua voz doce Mas botar no celular E por sua voz doce Almoço Com sua voz doce Não ligue a noite Não tem esperança pro meu coração Com motivo de segurança, não ligue a noite Com sua voz doce pro meu coração Com motivo de segurança, mantenha distância Não tem esperança pro meu coração Com motivo de segurança, não ligue a noite Com sua voz doce pro meu coração Eu não sei dizer não Sucesso do embaixador Gustavo Lima O pai que bebê é nenhum botequinho de esquina Cê veja e pinga depois de um dia inteiro O trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu dessa dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja A minha big love É bom de verdade Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cê veja e pinga depois de um dia inteiro O trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebeu dessa dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Ande com a paradinha THS Alex Gravações Vitória LG Gráfica Meu parceiro Cacá Santos A minha amiga em lá A minha amiga em lá Nessa casa tem Duas pessoas enganada Uma que não sabe de nada E uma que sabe tudo Me escondei no ar E choro na dispensa No chuveiro quente Um filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Homem eu vou falar pro meu amor Que se a mão não é a ideia Se ela descobrir eu perco a ela e ela E como eu vou falar pro meu amor Que se a mão não é o dela E se ela descobrir eu perco a ela e ela Ela descobri, eu perco ela e ela Riquinho Produções, Matheus Parraíso das Flores Paulinho Sonde, Itabaiana, meu velho Vem, Cury Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E uma que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na despensa, no chuveiro quente Um filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Homem, eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Homem, eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Homem, eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Que esse amor não é um dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que tô sofrendo por amor Que esse amor não é um dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Rafinha Big Love, é bom de verdade E por favor, pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Meu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida, tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não trança Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não trança Por favor não trança Sucesso meu parceiro Vitor Fernandes O VF apaixonado Fora Rui, Tomé Ventes, João Moniquelis, Tapajão Produções Por favor pensa na gente Não seja inconsequente Não sai beijando qualquer boca por aí Teu coração ainda sente Esse término recente Você seguiu sua vida, tá feliz sem mim É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não trança É que eu te amo tanto Porra, eu te amo tanto A gente fez tantos planos E não me fala que é engano Antes de deitar em outra cama Pensa nesse cara que ainda te ama Por favor não beija, por favor não ama Por favor não trança O favor não trança A minha big love é boa de verdade Estranho seu cheiro na cama O medo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Minha vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar eu te prometo bebê Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais eu tenho outra bebê Estranho seu cheiro na cama O medo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Minha vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar eu te prometo bebê Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor foi um façante Não devia mais eu tenho outra bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Quem não volte me nombreux Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante E todas essas bebidas Se tu não me amas como antes'm Se tu não me amas como antes E nada me comes Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar, nesse azul sem dimensão Queria ter o poder pra poder dizer Você às vezes dizer sim ou dizer não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Vou mudar, um dia mesmo você vai dizer Quem era que tu fosse uma miragem pode crer Vou mudar, um dia mesmo você vai se ver Diante do espelho do poder Leito, CD, espancadão, Murilo, atualizações Estação da Rocha Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar, nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ou dizer não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação Queria ter o dom de poder cantar Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez Um dia mesmo você vai dizer Vou mudar, um dia mesmo você vai saber Diante do espelho do poder Vou mudar, um dia mesmo você vai saber Quem era que tu fosse uma miragem pode crer Vou mudar, um dia mesmo você vai se ver Diante do espelho do poder Sucesso, meu parceiro, tacito acordeão Vou de verdade Pra todo mundo cê fala que eu sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu fui o seu maior erro Mas não me fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver postar Só pra te ver chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebê me chama Fala que me odeia Mas me quer da cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebê me chama Fala que me odeia Mas me quer da cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada MS Produções, Aníbal Júnior, Pedrinho Folia Tem que respeitar Pra todo mundo cê fala que eu sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pras amigas que eu sou o seu maior erro Mas não me fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver postar Suas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebê me chama Fala que me odeia Mas me quer da cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebê me chama Fala que me odeia Mas me quer da cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebê me chama Fala que me odeia Mas me quer da cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebê me chama Fala que me odeia, mas me cai na cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Júnior Lima Produções, Lucas Abadá, Diego Sou Sucesso Mário Fernandes Na pegada de Rafinha Big Love Célula tocando, é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Cê na cama, cê não faz amor, você apela Tá bom, tô indo, perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Matheus Atualizações Andrade Atualizações Rodrigo Cd Minha galera do Maranhão Se inscreva no canal e ative as notificações Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama, cê não faz amor, você apela E tanto hino, já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Cê não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa vai tá descendo Olha o senhor, hein, Valdos? Elite Produções, Júnior Capeta, Elite Produções Galá de Ribeira do Pombão, meu velho Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa Assumo minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá no tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui Mas a vontade é só de te olhar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Ficar com certeza A missão do lanche Teve de certeza o moral do centro Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar Não quero inventar desculpa Assumo minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá no tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas a vontade é só de te olhar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Não tiver realização No final do rolê cê vem me encontrar A gente se amar Não tiver Não tiver Não tiver Não tiver Se amar Não Ged Se o avril